Clube 17, fabrica de modelos DJ DJ J2, mandou eu avisar Esse é o DJ J2 no toque do Mandela O DJ Nogueira que mandou eu avisar Esse é o Nogueira, porra Bota ela pra gemer GEMER Bota ela pra gemer Bota ela pra gemer GEMER FASFASITA 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 Pode falar meu pau vizinho, nem cocaína nem maconha Mas pega, bota na xota Mas pega você mama Mama, 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 mama Mama, 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 mama Mas pega você mama Mama, 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 mama Mama, 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 mama Mama, 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 mama Pega você mama DJ DJ J2, mandou eu avisar Esse é o DJ J2 no toque do Mandela O DJ Nogueira que mandou eu avisar O DJ Nogueira que mandou eu avisar Esse é o DJ Nogueira Bota ela pra gemer Demi Demi Bota ela pra citar Bota ela pra gemer Bota ela pra citar Bota ela pra gemer Bota pra citar Bota ela Pra citar E ela pra citar Com gente Pão pode falar meu pau vizinho, nem cocaína nem maconha Mas pega, bota na xota Pega você mama Pega você mama